Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré e o programa de hoje vai falar sobre drogas. Na verdade, o dia 26 de junho é o dia de hoje, é uma marca, o dia de 26 de junho é a data escolhida pela Organização das Nações Unidas para o Dia Internacional do Combate às Drogas e a gente quis hoje falar, é um trabalho importante que a Arquidiocese tem duas manifestações que ocorrem na Arquidiocese de Belém, da Fraternidade O Caminho e da Fazenda da Esperança. São dois gestos concretos, diríamos assim, de pessoas e de instituições que trabalham na Arquidiocese no combate às drogas. Então, estamos recebendo no nosso programa dois convidados representantes dessas instituições. Estamos recebendo a irmã Séfora, da Fraternidade O Caminho, a quem a gente saúda nesta noite. Boa noite, irmã Séfora. Obrigado por ter vindo ao programa Janela Aberta. Seja bem-vinda. Obrigada. Também estamos recebendo o Luciano Figueiredo, que é coordenador da Fazenda da Esperança, a Nossa Senhora de Nazaré. Obrigado, Luciano, por ter vindo. Seja bem-vindo. Obrigado. Boa noite. E você pode entrar em contato conosco, no programa ao vivo, a gente tem o Zap, o Zap do Janela, que é o 98802-3444, 98802-3444, pelo qual você pode fazer a sua pergunta para os entrevistados desta noite. Então, falei agora na abertura desse gesto concreto. Eu acho bonita essa frase, essa expressão de gesto concreto. Eu queria que a irmã Séfora explicasse para nós um pouco como é a Fraternidade O Caminho e como é que eles trabalham, que vocês trabalham com a questão da população que faz uso de drogas. Como é que é o gesto concreto de vocês? Bom, há 15 anos nós trabalhamos com a dependência química, né? E, atualmente, em Belém, a gente faz esse gesto concreto por meio de pastorais de rua, ou seja, a gente serve aos moradores de rua, né? A gente vai toda segunda-feira, dia de hoje, inclusive, a gente está nas ruas levando pão, suco, alimento mesmo, né? Como pretexto para levar o evangelho e para conhecer também o morador de rua, a história dele, né? De drogadição mesmo, que a maioria vive. E aí, aqueles que se sentem chamados mesmo a sair dessa vida, que tem o desejo, que sente o desejo e nos procura. Agora, em julho, a gente está para reabrir, né? Porque já existia a nossa chácara de recuperação para dependentes químicos aqui em Belém. Agora, no mês que vem, está para voltar. A gente conseguiu um terreno e, graças a Deus, deu certo. E a gente vai voltar a acolher-os em nossa casa. É totalmente gratuito, no entanto, a gente vive da providência. Então, são pessoas que conhecem o nosso serviço e nos ajudam, né? Com alimentos ou até mesmo financeiramente. Mas há quanto tempo, irmã, existe a Fraternidade O Caminho? Qual é o carisma da Fraternidade O Caminho? A gente já conhece vocês, já fizemos alguns programas aqui no Janela Aberta, em outros programas da Fundação Nazaré, mas Belém já conhece vocês, porque pela Cidade Velha e outros lugares também, a gente vê os integrantes da Fraternidade O Caminho, com os pobres andando pela cidade, pelas ruas de Belém, também com o hábito de vocês, o religioso de vocês. Mas muita gente pergunta quem são eles, né? Quem são esses religiosos que caminham atendendo os pobres? Apresente um pouco a comunidade. Surgiu quando? Quanto tempo de permanência em Belém? Então, nós temos 15 anos de fundação. A primeira casa surgiu em São Paulo, mas nosso fundador é paraense. Ah, é paraense? Isso, de Santa Maria, aqui do Pará. Se chama-se Padre Gilson Sobreiro e a Irmã Serva, das Chagas Ocultas do Crucificado, né? Foram os dois que fundaram a nossa comunidade. Aqui em Belém, há 12 anos, foi a segunda casa, né? Que veio, como fundador é paraense, a segunda casa foi aqui no Pará. E nosso carisma é Jesus todo, todo de Jesus. Irmã, mas como assim Jesus todo? A gente busca Jesus na face dos mais pobres, né? A gente tem um trabalho com homens e mulheres em situação de prostituição, de drogadição, a gente trabalha com a pastoral carcerária aqui em Belém também. Vocês vão também nos presídios, nas casas? E nos presídios também, né? Lá no CRF, nós vamos toda quarta-feira. E é isso, a gente busca Jesus na face dos mais pobres, dependendo da realidade de cada local. Porque nós temos casas espalhadas pelo mundo inteiro. Já estamos em oito países atualmente, né? Então, não só aqui no Brasil, mas fora também. Muito bem. E o Luciano, que é coordenador da Fazenda da Esperança, vai apresentar para nós o que é a Fazenda da Esperança. Já é conhecida também, mas a gente sempre opta por começar a apresentar. Muitas pessoas ouvem falar, mas querem saber o que é a Fazenda da Esperança, Luciano. Apesar de a gente já ter feito alguns programas, muita gente pergunta na arquidiocese, telefona, o que é a Fazenda da Esperança, até. Perguntam. Então, apresente para nós esse projeto, esse trabalho maravilhoso. A Fazenda da Esperança hoje se tornou uma família. Há 34 anos vem salvando vidas através do trabalho, convivência e espiritualidade. Onde lá no início, através do fundador Nelson e o Frei Hans, aconteceu em São Paulo, numa esquina, aconteceu e se espalhou. Hoje a Fazenda está em quase todos os estados do Brasil e em 22 países. Aqui no estado do Pará, estamos em seis unidades. Cinco masculina e uma feminina. Então, verdadeiramente, nós somos uma família hoje que tem o próprio carisma, reconhecido pelo Vaticano. Começou com o carisma dos folcolares e o carisma franciscano. Então, caminhamos com o carisma dos folcolares, franciscano e o carisma da Fazenda. Então, temos a vivência hoje no tratamento de dependência de álcool e outras drogas. No Pará, temos vários projetos. No Pará, é na área de dependência química, masculina e feminina. Mas em São Paulo, temos a Casa da Criança, que acolhe crianças de rua. Temos a Casa Sol Nascente, que acolhe os portadores de HIV em fase terminal. Temos também a Casa, que agora cuida dos que estão nos manicômios também, tentando resgatar aqueles que estão em grau leve. Então, a Fazenda, existem vários projetos. Temos a Creche, a Fazenda da Esperança também. Então, nossos estados são essas três unidades, como eu falei, que trabalham na área de dependência química, de álcool e outras dependências, né? Depressão, certo. E aqui em Belém, as nossas proximidades, fica onde a Fazenda da Esperança? Em Belém fica em Mosqueiro. Mosqueiro. Isso. Logo depois, tem Bragança, Óbidos, Abaitetuba Feminina, Tucumã e Redenção. Certo. E assim, qual é o trabalho específico que se realiza? O dia a dia, como é que é, irmã, que lá na fraternidade vocês trabalham com o dependente química? Como é o trabalho de vocês? Então, de segunda a quinta-feira, a gente serve na casa masculina, segunda e quarta, café da manhã e terça e quinta, almoço. Então, a gente serve, vão cerca de 40 a 70 moradores de rua na nossa casa masculina. E lá a gente almoça junto com eles, a gente conversa, né? E a maioria já conhece um pouco o nosso trabalho, já nos conhece, né? Então, quando estão com algum problema, sempre vão nas nossas casas, partilham, conversam. Então, quando eles sentem o desejo mesmo, né? De sair, já na maioria das vezes, depois de muito sofrimento, né? Então, eles nos procuram. E aí, quando eles querem, a gente acolhe na nossa casa um tempo. Primeiro na casa de acolhida mesmo, né? Que a casa dos irmãos tem um processo de triagem. E depois a gente envia para uma das nossas chácaras de recuperação. Com as mulheres, como aqui em Belém, é casa formativa. É casa de formação para as religiosas, para as irmãs. Aqui é a nossa casa daqui de Belém, feminina. Então, a gente acolhe um tempo, que é esse processo de triagem mesmo, onde a gente vai conhecer, ver se ela quer mesmo, né? Porque, às vezes, no início quer, depois são muito inconstantes, né? Um pouco. Então, a gente acolhe na nossa casa, passa de um a três meses, e depois a gente envia para uma das nossas chácaras de recuperação feminina. que é em São Paulo, Minas Gerais e no Paraná. Então, vocês primeiro fazem uma abordagem inicial das pessoas que estão na rua. É isso, para o que eu entendi. Isso, isso. E que estão fazendo uso de drogas. Isso. E se essas pessoas têm vontade de receber uma ajuda, aí elas são encaminhadas para um outro estabelecimento. Assim, isso eu entendi bem. Isso, a gente acolhe na nossa casa mesmo, como aqui é casa de formação, né? Mas a senhora falou das mulheres, das meninas. E os rapazes. Os rapazes também. Nós temos uma casa, atualmente, que é lá na Cidade Velha, né? A casa dos irmãos. Casa dos irmãos. Só que agora em julho vai ter a nossa chácara de recuperação. Aqui em Belém? Aqui em Belém. Ah, onde vai ser? Lá em Santa Bárbara. Em Santa Bárbara. Isso. Aí, de início, eles ficam. Inclusive, tem sete lá na casa dos irmãos, sete filhos, né? Que já iniciaram o tratamento para quando abrir, a gente enviar lá para Santa Bárbara. Certo. E o trabalho que vai ser feito, como é? Nessas casas de recuperação, como é que é feito? O que é que se faz lá dentro? É, os irmãos trabalham com os passos, né? Assim, durante esses passos, eles vão acompanhando todo o processo, né? Dos filhos, a gente não utiliza nenhum remédio, nenhuma. É totalmente com a espiritualidade, com o trabalho, né? A oração, o trabalho e os passos. São formações. Os passos que a senhora fala, quais são? Para explicar um pouco para o telespectador. Os doze passos que são conhecidos? Isso, são os doze passos. Ah, tá. Que geralmente se faz, né? Que geralmente se faz, né? É, nessa questão da dependência, né? Luciano. E como é na Fazenda? Como é que é o trabalho de vocês? Na Fazenda da Esperança, a gente procura colocar a vivência do Evangelho. Colocar a palavra em prática. Através do trabalho, convivência e espiritualidade, né? Tem toda a programação, às seis horas da manhã acorda, às seis e trinta existe a oração do terço, né? Com a meditação do Evangelho e uma palavra que é meditada por um padre da Fazenda, que todas as fazendas vivem o mesmo tempo. Cada dia é uma palavra e todas as fazendas vivem essa mesma palavra. Então, logo no início do dia, logo depois da meditação, eles já iniciam o dia, né? Tomam um café e vão para as atividades, já colocar a palavra em prática. Então, é basicamente isso. É a vivência da palavra. Ser, procurar ser a palavra. Então, a cada dia, né? Tem essas experiências. Nas quartas-feiras se reúnem por casas. Aí tem a troca de experiência. Para cada um falar um pouco da sua alma, falar qual a palavra que vivenciou, qual a experiência. Então, sábado, tem a... Falam sobre o tripé, a experiência, como está o trabalho, a convivência e a espiritualidade. Então, é outra troca de experiência também. Então, a nossa semana é toda preenchida. Só os domingos que temos a missa, mas é livre também, assim, para eles descansarem, ler. Tem o lazer também, vários tipos de esportes. Então, é bem preenchido o tempo. Também, a recuperação lá é voluntária. Também não usamos remédio. E não existe prisão. Só está lá quem quer. Só vai a Fazenda da Esperança quem quer verdadeiramente. É feita alguma triagem, Luciano? É feita toda uma triagem, porque nós não somos clínicas, somos uma comunidade terapêutica. Certo. E por isso, precisa ter essa triagem. Porque às vezes muita gente, eu faço essa pergunta, porque às vezes muita gente pensa assim, que tem uma porta aberta, se entra de qualquer jeito, sem nenhum tipo de critério, sem nenhum tipo de avaliação. Até se julga mal as comunidades terapêuticas, porque imagina que não há nenhum tipo de avaliação. Queria que se explicasse um pouco mais isso. Pelo contrário, tem uma fiscalização muito rígida a respeito disso, né? Todos que entram na Fazenda têm que ter os requisitos. São básicos, né? Os exames básicos, né? Precisam procurar nosso escritório na Cúria, né? Onde feed o prédio da TV Nazaré. Tem o nosso escritório da Fazenda da Esperança. E aí eles procuram a nossa secretária e lá eles vão ter toda a informação. Lá ela vai dar uma carta-resposta. O voluntário que vai entrar, ele precisa ter uma carta de próprio punho informando a necessidade dele para poder te acolher. Então parte daí, da carta de próprio punho. Logo depois vem a série de exames, que é a carta-resposta. Feitos os exames, aí existem os procedimentos finais já para entrar. Adentrar a Fazenda, mas precisa ter todos esses exames para primeiro entrar. E também uma coisa importante que você falou, eu acho que também lá com fraternidade do caminho é importante. O desejo da pessoa, né irmã? Nada é imposto, né? Não há nada, ninguém é obrigado a ficar. Isso, a gente trabalha na liberdade da pessoa, né? Se a pessoa quer, a gente ajuda. Geralmente a gente fala muito isso, né? O importante é a pessoa querer. A gente tem belos testemunhos de pessoas que tinham muitos anos de drogadição e que conseguiram, né? Que hoje conseguem viver limpos, sem a droga, né? Mas por força de vontade da pessoa. Por isso que a gente trabalha muito na liberdade da pessoa. Se a pessoa quiser, ela consegue. Mas ela precisa querer. Certo. Eu queria já começar a dar os telefones, antes de já fazer um apoio. De chamar o apoio, dar fraternidade o caminho. Os telefones, sempre 91 aqui de Belém, 41410868, é o telefone da comunidade feminina. E o 3222-7673, aqui embaixo, colocado para você, da masculina. E o site www.ocaminho.org.br. E o e-mail da fraternidade feminina, né irmã? santaclara.ocaminho.org.br. Já vou falar durante várias vezes esses endereços, esses telefones, para que você também já possa conhecer, possa ajudar. Da Fazenda da Esperança, nós temos também os telefones. Sempre 91, aqui o DDD de Belém, 984020551 e o 99311-2006, são os telefones pelos quais você pode entrar em contato com a Fazenda da Esperança. Este site, depois a gente vai falar, que é um site mais geral da Fazenda da Esperança como um todo, www.fazendadaesperança.com.br. Já o e-mail daqui de Belém, é belém.m.arroba.fazenda.org.br. Esse e-mail é importante porque é o de contato mesmo daqui do escritório, daqui da Cúria de Belém. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre a questão da família, a importância da família nesse papel de acompanhamento de todas essas pessoas que buscam ajuda e são acolhidas tanto pelo caminho, pela fraternidade do caminho, quanto pela Fazenda da Esperança. Não sai daí, TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré, hoje falando sobre drogas e principalmente das duas ações concretas, gestos concretos que existem na arquidiocese de Belém para acolher e atender pessoas que sofrem com essa questão, que são dependentes de drogas. Temos tanto a Fraternidade O Caminho como a Fazenda da Esperança. Estamos recebendo a irmã Séfora, que representa a Fraternidade O Caminho, e o Luciano Figueiredo, que é o representante da Fazenda, o coordenador da Fazenda da Esperança aqui em Belém. E o nosso telefone para você fazer a pergunta para os nossos convidados é o 98802-3444, é o WhatsApp do Janela, é o WhatsApp, 98802-3444, pode fazer a sua pergunta, que no último bloco a gente dedica, início do bloco, as perguntas para os nossos convidados, para os nossos entrevistados de hoje. E antes de chamar o apoio cultural, eu tinha dito que queria saber um pouco mais sobre a questão familiar. A gente sabe que a questão do uso de drogas é quase que, diria assim, impossível você fazer um trabalho, um acompanhamento sem o apoio, sem a ajuda de famílias, dos familiares. Eu queria perguntar para eles agora, como é que vocês trabalham com isso? Irmã Séfora, por favor. Então, a gente tem o trabalho também com a família, né, enquanto o acolhido se encontra em alguma das nossas chácaras, a gente também tem o trabalho com a família, são pessoas que acompanham também, né, a família. A família também vai na chácara, tem o dia da visita, onde os familiares vão visitar, né, os nossos filhos prediletes nas nossas chácaras. No entanto, alguns, como são moradores de rua, a família já desesperançada, já abandonou, né, a maioria, assim, né, já se sente um pouco abandonado pela própria família. Então, a gente tem todo esse trabalho da busca, do ir em busca, do saber como se encontra a família. Alguns, os pais, né, também, tem muitos jovens nas ruas, muitos, os pais também, né, são usuários, são dependentes. E aí, a gente tem todo um trabalho, né, de conhecimento da família, de passar, né, mesmo, a dependência química como uma doença que não tem cura, né, mas que depende da força de vontade do adicto, né, para reconhecer que ele precisa mesmo, né, de Deus, primeiramente, e da força de vontade dele. Então, a família, quando a família reconhece, né, e decide ajudar o filho, é muito mais fácil, o tratamento se torna bem mais fácil quando a família caminha junto. Agora, irmã, geralmente, a população que vocês atendem são pessoas de rua, no caso da fraternidade, o caminho, são geralmente pessoas de rua, que estão na rua, por causa disso, fazem uso de drogas, é uma clientela mais específica, são pessoas mais de rua, pessoas que estão abandonadas, é específico mais de vocês da fraternidade, o caminho. Assim, o que eu fico pensando, uma pessoa que está nos assistindo, que queira assistir, ou ela precisa estar na rua, é isso que eu estou querendo perguntar. Não, tem também pessoas que, assim, nos procuram, pais, né, que às vezes vão nas nossas casas, que o filho está passando, é um jovem, não está na rua, mas que se envolveu com drogas. Porque quer conversar, porque existe uma problemática interna, a questão das drogas, existe uma questão existencial, mas outras coisas que envolvem, não é só porque eu estou na rua, e ali não estava sem ninguém, fui abandonado, estou usando droga, a questão é muito complexa, a gente sabe. Sim, bem complexa, bem mais ampla. Sim, aí essas pessoas também muito nos procuram, né, e aí também são encaminhadas para a nossa chácara. E aí, justamente, quando a família está junto, o tratamento se torna bem mais construtivo, bem mais fácil, né, é bem mais... E geralmente esses que se encontram nas ruas, que não têm o apoio da família, para não voltar para a dependência, né, quando não há recaídas, eles precisam estar junto conosco, então eles continuam morando conosco, nas nossas casas. E esses que têm a ajuda da família, geralmente caminham junto, a família também caminha junto com a comunidade, né, porque aí a recuperação é mais frutípera, quando a família acompanha. Muito bem. Luciano, como é que é que a família participa lá na Fazenda da Esperança? A importância da família, a família estar acompanhando é essencial, né, pela recuperação. E a Fazenda tem um programa também que acompanha a família aqui fora, que chama Grupo Esperança Viva, o Jeves. O Jeves. Isso, também, que fica às quartas-feiras, né, o Grupo Jeves de Belém fica aqui no mesmo prédio da TV Nazaré, né, às 19 horas tem isso. Também temos o Grupo de Apoio em Ananindeua, né, e as famílias, como a gente falou, né, a irmã acabou de falar também, temos também as pessoas lá que são de rua, né, dentro da Fazenda, mas a maioria tem família. Então, o acompanhamento da família, porque a família, querendo ou não, ela se torna co-dependente. Então, a família precisa do tratamento também, precisa poder entender, precisa saber lidar, né, o comportamento, com algumas... Então, só com a família acompanhando, caminhando junto, o resultado é muito satisfatório. Quando todas as vezes que a gente tem o exemplo da família estar caminhando junto, o resultado sempre tem sucesso, né, pela que é isso que termina a meta, né, que é um ano lá. Em geral, fica quanto tempo lá na Fazenda? Na Fazenda tem a... a meta é um ano, né, mas como eu falei, é aberto. Muitos acabam desistindo, né, muitos acabam achando que já tá bom, que... e cortam o tratamento. É como na medicina, né, quando você tá doente, o médico passa os remédios e você não toma todos os remédios, não tem como ficar bom. Aí vem as recaídas, que cada vez vai piorando. Então, a gente aconselha que... a gente fazemos de tudo pra que não há desistência. Tem toda a equipe de apoio que conversa, que ama, mas é no amor, é no amor que a gente consegue segurar aqueles jovens. Hoje, a Fazenda tem a capacidade pra 32 jovens, a gente tá com 35, né, mas o que segura mesmo... Eu sempre falo pras famílias, quando tem as visitas, né, a reunião, que a família não consegue segurar um em casa, né, e nós temos 35 lá. Então, eu acho muito bonito, é só a presença de Deus entre nós que gera essa permanência deles. Não é humano, não sou eu, não são os padrinhos que estão lá dando a vida, mas sim a presença de Deus entre nós, essa unidade que se gera, esse se doar, né, e se lançar. Então, é impressionante a vida. E eles recebem a visita dos familiares? Quer dizer, você falou dos jeves aqui que acompanham, etc e tal, que tem, fica fora esse grupo que reúne. Mas eles têm contato com esses familiares a dia de visita, por exemplo? Isso, aos dias de visita, todo primeiro domingo do mês, mas pra aqueles que já estão no terceiro mês em diante. Os que entram ficam três meses sem receber a visita, só se comunicando por cartas, que é uma experiência que não se vê mais, mas é uma experiência muito... É, porque hoje tudo é zap, né, até o zap do janela. Até aqui hoje eu peguei o zap, né, tudo bom. E essa experiência não se vê mais, né, escrever carta. Carta, Luciano. Eles escrevem carta. A gente busca essa experiência lá atrás, é uma experiência maravilhosa. É uma boa ideia. Uma experiência maravilhosa. Você receber uma carta, não tem a sensação melhor. Então, eles vivem sem televisão, sem o WhatsApp, sem contato. Somente viver aquele momento dos três meses dentro da fazenda, pra ter o controle de si, né, o domínio de si primeiro, pra depois passar por outras etapas. Na verdade, essa experiência das comunidades terapêuticas é uma possibilidade de uma pessoa que tinha uma vida desorganizada, porque você geralmente vê um problema no trabalho, perdeu o trabalho, perdeu a família, perdeu o emprego, perdeu uma... vive numa comunidade que organiza um pouco o tempo, né, o relacionamento com os outros, o relacionamento... Então, dá uma reorganizada, é mais ou menos isso que acontece? Isso. É um pouco que vocês vivem lá? Sim. Irmã. Quando eles têm... Eles aprendem toda uma disciplina, né? Então, é isso mesmo, é como você falou. Sim. Você escuta deles isso? Sim, com certeza. Os que são de rua, geralmente pra eles é muito difícil, né? No primeiro mês é todo um trabalho pra ajudá-los nessa questão da disciplina, da organização, do acordar cedo... Porque eu tô na rua, mas eu tô livre, né? Isso. Eu faço o que eu quero, né? Geralmente eles trocam o dia pela noite, né? Certo. Na rua, então, chegar lá tem o horário de acordar, o sino bate pra eles acordarem. Então, é todo um trabalho, né? Que a gente tem que ir com cuidado, com um jeitinho lá, né? Chegando até pra que eles consigam mesmo adquirir essa disciplina. E pra esses que muitas vezes, né? Os que têm uma família, mas que é devido a problemas, problemas em casa e tudo mais, também, né? Às vezes já tá com a vida um pouco desorganizada, acaba tendo que se adaptar a essa disciplina. Então, há um trabalhinho no início. Aí, no terceiro mês, mais ou menos, eles vão pegando o ritmo quando eles chegam até aí. E, Luciana, você vê isso também acontecer lá na fazenda? Sim, é... Esse reaprender a se organizar na vida, vamos usar essa expressão. A gente tem, assim, os nossos filhos lá, como os de 40 anos, 50 anos, como uma criança. Basicamente esses que vieram da rua, né? Porque a gente tem que educar, né? Começar a trazer de novo aquela essência de como pegar na colher, de como se alimentar, de como se comportar, o respeitar o outro, o espaço do outro, de se querer bem ao outro. É toda uma... Vamos dizer assim, é uma doação mesmo, uma entrega, né? De dar a vida por eles. Porque eles vivem em uma comunidade, não é isso? Sim. Então, eles têm horários, eles têm trabalho, cozinham. Então, todo mundo tem que respeitar aquela regra de vida, não é isso? Viver dentro de uma comunidade. Isso ajuda, né? Sim, existe essa disciplina. Que dentro da fazenda existe, como a gente falou, o morador de rua, que a gente acolheu. Mas tem outros também, que tem família, que tem o grau de instrução maior, pessoas de classe média alta. Mas quando passa do portão da fazenda para dentro, são todos iguais. Sim. Então, ali existe a convivência, né? Aquele que é um pouco mais grosseiro, aquele que teve mais amor, aquele que foi criado com a mãe, aquele que foi criado com os pais, outro que não teve a mãe e o pai não teve essa experiência, não por escolha, mas pela vida. Então, ter essa convivência e saber passar para eles isso, que eles precisam se querer bem. Que ali não tem o rico, não tem o pobre. Então, são todos iguais, independente. A gente tem pessoas lá que têm formação, pessoas que têm condições, mas a gente deixa dentro da fazenda bem claro que isso é igual para todos. O tratamento é igual. Então, eles convivem em quartos, em casas normais, para ter aquela convivência que se perdeu. Então, são tudo casas, com sala, quarto, uma casa normal. Então, cada casa tem uma etapa. Hoje, nós temos quatro casas na fazenda. Estamos lotados, precisando de mais casas para acolher. Temos uma fila de espera. Isso também, confesso que deixa o coração nosso apertado. Tem muita gente pedindo ajuda, pronto para entrar. E a gente não tem como acolher. Já vai comprometer o trabalho, né? Isso. E agora, por último, a fazenda lançou um projeto com o Jesus Tem Jeito, que está acolhendo os andarilhos de rua. Está vindo até agora um ônibus que está passando pelo Nordeste, que vai chegar até aqui, distribuindo nas fazendas. E aí, a gente está aberto a acolher. Está aberto a acolher. E é um projeto lindo, lindo, que vem trazendo também os da Cracolândia, que foram tirados de lá. Aqueles que querem verdadeiramente mudar de vida, porque tem que querer se não quiser. Não tem jeito. Então, eu penso assim, que só existe... Eu penso, não, eu passei por isso. Eu sou um ex. Eu me recuperei na fazenda há 10 anos atrás. E quando eu dei o sim, eu tive a vida transformada. Então, só existe a transformação quando quer. Muito bem. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco disso. Mas eu queria, de novo, repetir os endereços, porque é importante a gente falar sobre ajuda e também do contato. Se você quiser ajudar, tanto a Fraternidade, o Caminho, quanto a Fazenda da Esperança, porque essas duas instituições vivem de doação, vivem de ajuda. e muitas vezes a gente está em casa e dizem, em que é que eu posso ajudar a igreja? Em que é que eu posso ajudar as pessoas? Eu não sei, muita gente me pergunta, eu não sei, eu não saberia lidar com isso, eu não saberia chegar de madrugada a lidar com o pobre, eu não sei lidar com essa problemática, porque eu choro, enfim. Mas eu posso ajudar de outras formas, eu posso ajudar sendo um benfeitor, sendo uma pessoa que colabora com essas obras. Quer dizer, é uma ajuda de uma outra forma. Então, se você quiser ajudar, vamos lá, dar os endereços, os telefones para essa ajuda. Fraternidade, o Caminho, telefones aí embaixo, vamos lá. Sempre o DDD, 9141410868, da Fraternidade Feminina, e 3227673, da Casa Masculina, www.ocaminho.org.br e santaclara, é o e-mail, arrobaocaminho.org.br. Já da Fazenda da Esperança, a gente tem os seguintes telefones, 984020551 e 9993112006. São os dois telefones de contato, www.fazendadasperança.com.br e o e-mail é belém.m arroba fazenda.org.br. Sempre esses contatos são fundamentais e a sua ajuda também é fundamental. A gente vai para o nosso apoio cultural, voltamos daqui a pouquinho, TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Jamela Aberta, aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré, hoje falando sobre drogas e sobre as experiências da Fraternidade O Caminho e da Fazenda da Esperança. Estamos recebendo a irmã Céfara, que representa a Fraternidade O Caminho, e o Luciano Figueiredo, que é coordenador da Fazenda da Esperança. E já falamos aqui um pouco da experiência da família, a experiência deles também, de como é que essas famílias são atendidas e acompanhadas. E depois as famílias dizem que percebem mudança nesses jovens? Como é que é, irmã? O que é que eles dizem depois de um tempo? Sim. Como é que eles recebem os filhos ou o marido? Enfim, como é que eles... O que é que eles dizem, os parentes? Geralmente as famílias percebem sim essa mudança, tanto que o filho e eles continuam acompanhando a comunidade, continuam querendo ajudar, porque vem a mudança também dos filhos. Então a família sempre caminha junto, porque vem de fato a mudança. E como é lá, Luciano? Essa vivência deles lá dentro acaba trazendo também. Foi no caso que aconteceu com a minha família também. Você estava dizendo que você teve uma experiência também na Fazenda da Esperança? Sim. Eu fui viciado em drogas, cocaína, por 11 anos, álcool e droga. Por 11 anos. E entrei nesse caminho, onde a porta larga, e convivi com isso durante 11 anos. Cheguei ao ápice da dor, assim, do sofrimento. E em 2007 eu pedi ajuda, em 2006 eu pedi ajuda, e me apresentaram à Fazenda, foi quando eu entrei em janeiro de 2007. Saí em janeiro de 2008, terminei minha meta, construí minha vida lá fora e tudo, retomei. Porque já tinha uma esposa, uma filha, na época quando eu entrei na Fazenda tinha seis meses. Foi na época que o Papa visitou a Fazenda, em Pedrinhas, em 2007. Eu tive essa experiência, tive essa benção de estar participando do encontro. Para mim foi onde eu tive um encontro pessoal com Deus dentro da Fazenda. E tive minha vida transformada. Tive a minha experiência fora há sete anos, onde comecei a estudar dentro da Fazenda, retomar minha vida, me formei, me tornei um profissional de telecomunicações. Trabalhei sete anos numa empresa filiada da Rede Globo, na Amazonas. Mas eu tinha algo no coração muito forte da minha vida por esses jovens. Porque um dia alguém deu a vida. Por isso que eu me encontrei. E eu tinha esse desejo muito grande de me doar para a obra e fazer parte da Família da Esperança, verdadeiramente. Então, há quase quatro anos eu estou na obra, como interno, morando dentro. Digo interno assim, fazendo a vida comum, fazendo parte da Família da Esperança. Você é um consagrado da Família da Esperança? Isso, eu estou no último passo já, os votos perpétuos. Os votos perpétuos, como casal, é isso? Isso. Então, nós fazemos parte da Família da Esperança. Nós somos uma família. Só casais hoje são 45, em média, espalhados pelas fazendas. Fora os padres formados pela fazenda, os leigos, os batalhos, os religiosos em si. Então, são vários tipos de pessoas, casais. Então, a família é grande. A fazenda é conduzida, 90% da fazenda é conduzida por pessoas que um dia se recuperaram na fazenda. São conduzidas por... Você sentiu isso acontecer com você? Uma desorganização, uma organização? Você passou por esse estágio de mudança? Isso, passei por esse deserto. Isso que levou você a trabalhar na fazenda da Esperança? Isso, isso que me fez entender que o valor, verdadeiramente, não há amor maior do que dar a vida pelo irmão. Isso me fez entender isso. Então, hoje, sem os mesmos materiais que eu adquiri, sem salário, sem as luxúrias, sem as coisas do mundo, eu encontrei a felicidade no simples. E é isso que eu preciso. A única coisa que nós precisamos é disso. Eu encontrei isso na fazenda. Certo. A senhora imaginava, quando queria ser religiosa, que ia trabalhar com essa clientela? Sim. Se identificou logo com essa clientela? Como é que foi para a senhora? Eu sou... Descobriu a vocação mesmo aí? Achou que era a sua vocação? Como é que foi? Eu sou natural de Maceió, não sou daqui, né? E lá eu via já o trabalho das irmãs. Então, isso começou... Eu era uma jovem normal, fazia faculdade. Então, com o tempo, eu já não conseguia mais, né? Assim, viver a minha vida vendo tanta gente precisando, tanta gente precisando de mim também. Essa inquietação é a mesma, né? Só que ele tem um chamado, eu tenho outro. Então, é algo que não se dá para explicar com palavras, né? Porque é vocação mesmo. É um chamado de Deus. Só quem passa, assim, pode dizer mesmo, né? Mas foi justamente isso. Quando eu vi o trabalho das irmãs nas ruas, sentada no chão com aqueles moradores de rua, né? E, ao mesmo tempo, a espiritualidade, aquilo que elas faziam dentro da casa, rezando, né? Servindo, me chamou também, né? Eu ouvi a voz de Deus me chamando também a fazer o mesmo. Certo. Obrigada, doutor. Você pode passar um zap e fazer uma pergunta aqui para os nossos convidados, pelo 98802-3444, 98802-3444. Em uma séfora, aqui temos um zap, me chamo Rafael, também faço parte da fraternidade O Caminho de Belém, por meio da juventude. Ele quer que a senhora explique um pouco para os outros jovens que ainda não conhecem a nossa comunidade como funciona o trabalho da juventude na fraternidade. Existe alguma coisa especial da juventude? Ele queria que a senhora falasse sobre isso. Sim. Então, o nosso padre, né? A comunidade surgiu justamente por meio de um encontro que o nosso padre fez. Era um encontro querigmático, também chamado ECM, Encontro Cristão Missionário. Era um encontro com os jovens da periferia de São Paulo, né? Nesse encontro, ele pediu para os coordenadores para participar, sem que as pessoas, né? Os participantes soubessem que ele era sacerdote. E durante o encontro, ele viveu junto, né? Com os jovens da periferia, onde havia muitos... Nos quartos havia muitas conversas sobre sexo, drogas, rock'n'roll, tudo mais. E ele participou do encontro, né? Como um deles. No fim do encontro, aí os coordenadores participaram, que haviam... Falaram, né? Para eles que havia um anjo no meio deles e que esse anjo iria celebrar a missa, que era um sacerdote. E aí todos eles ficaram... E aí todos, né? Continuaram. Meu Deus, a gente falou tanta besteira, né? Para um padre. Um padre que estava no nosso meio. Descobriu nossos segredos. Descobriu, né? E aí o padre celebrou e a partir daí muitos procuravam ele, né? Pediam conselhos, ajuda e foi aí... Nosso fundador era dos irmãos Oblatas, de Maria Imaculada, né? Ele era sacerdote de uma outra congregação. E aí foi quando surgiu o desejo dele sair para ajudar esses que precisavam, né? Então, a partir daí, ele criou um encontro também chamado Resgato Meninha, que é um encontro próprio da nossa comunidade, da Fraternidade do Caminho, que é um encontro querigmático também, que surgiu para os jovens dependentes químicos, né? Mas com o tempo a gente viu que todo jovem tem uma dependência, que não é só a dependência química, né? Então, hoje é aberto. E aí são jovens que fazem o encontro e depois continuam ajudando, servindo em ministérios. Ministério de Teatro, de Música, da Ordem, da Intercessão. E aí vão ajudando outros jovens, outras pessoas a saírem. Muitos conseguem saírem da dependência química só por meio desse encontro, né? Fazem o encontro e depois sentem o desejo de servir a Deus de uma outra forma. Vem que conseguem, né? Ser feliz sem uma festa mundana, sem a droga, sem o álcool. E aí continuam servindo na comunidade, junto conosco e ajudando. Vão conosco nas pastorais de rua, aqueles que sentem o desejo de serem missionários podem ajudar em um outro estado, em uma outra casa, nas nossas chácaras de recuperação. E aí é um modo deles caminharem junto conosco. Quer dizer, isso que até ele pergunta agora. Uma pessoa que esteja ali vendo agora, esteja assistindo ao nosso programa, que queira, se sinta chamado, vocacionado. Vocês têm um acompanhamento vocacional? Sim, com certeza temos. Aqui em Belém se chama o Freu Emerson e a irmã Taline. Inclusive, nesse fim de semana tem um encontro chamado Despertar Vocacional, né? Para quem tem o desejo de descobrir a sua vocação e quer participar, também podem nos procurar entrando em contato nos números que foi dado. Que eu vou divulgar daqui a pouquinho de novo, né? Quer dizer, e tem esse carisma de sempre ter a disponibilidade de atender aos mais pobres, aos mais carentes. Isso. E quem deseja, quem sente chamado a viver como consagrado, tem um acompanhamento de um ano, pelo menos, com os irmãos, que são os promotores vocacionais mesmo, que são destinados a acompanhá-los. São acompanhados durante um ano por eles, depois entram como vocacionados internos, aí passa seis meses, aí vem um aspirantado, depois o postulantado, tem todo o processo. Isso, né? Até chegar aqui, sono viciado. Até os votos. Isso mesmo. Eu já sou professa, né? Já sou religiosa, já tenho os votos perante a igreja. Mas são de cinco anos, cinco a seis anos para professora. É todo um processo, né? Isso. Muito bem. Aí vai morar na casa, dependendo da necessidade da congregação, né? Isso, é. É o nosso fundador, né? Que todo ano chega uma lista, dizendo para onde cada consagrado vai. Muito bem. E na Fazenda da Esperança, como é que faz para você ajudar a Fazenda da Esperança, Luciano? A Fazenda da Esperança, a gente tem os embaixadores da Esperança, que fazem um cadastro e recebem informações, cartas do fundador, todo mês. Temos os operários que querem ajudar, mas não querem vínculo, né? Assim, querem... E temos também os que têm interesse de participar da Família da Esperança. Então, tem todos os passos também. Como são esses passos? São os votos também. E tem um início, né? Começa... Primeiro, a gente lançou uma campanha espalhando esperança. É para aquelas pessoas que não tiveram problema com drogas, e temos muitas na Fazenda, que nunca tiveram problema com drogas, mas se identificaram com carisma e querem viver essa vida. Então, a gente abriu, né? O primeiro mês, São Paulo lançou isso no site, abriu 300 vagas e tinha 3 mil inscritos. Então, hoje, a gente tem pessoas do mundo todo fazendo essa experiência através do Espalhando Esperança, vivenciando o carisma, morando dentro e, a partir daí, entender se querem dar os passos, né? Até a consagração, os votos perpétuos, né? Mas isso é... Existe um caminho também, né? De até 10 anos, né? Para chegar, em média, para chegar à consagração, né? Os votos perpétuos. Eu não conhecia esse aí. Dez anos que você faz para poder fazer... Isso, em média, em média. Ah, tá. E pode ser casal, pode ser... tem que ser solteiro? Como é que funciona? Pode ser casado, pode ser solteiro, pode ser religioso, ou que queira ser religioso, porque a Fazenda forma padres também. A gente tem uns 15 padres formados pela Fazenda. Ah, é? Muito bem. Pode ser consagrado, solteiro, né? Consagrado como casal. Certo. Então, todo um trabalho, então, quem deseja. E quem deseja ajudar, pode... Como é que funciona? Você pode ser esse embaixador, é isso que você falou? O embaixador, ele colabora, existe uma taxa mensal? Como é que é o trabalho? Existe uma... a conta da Fazenda, pelo Banco do Brasil. A Fazenda é uma comunidade que... sem fins lucrativos. Então, tudo que entra na conta da Fazenda é revertido em benefício aos jovens. A melhoria do estabelecimento, construção de novas casas, alimentação, como a irmã falou. Então, nós precisamos de muita ajuda. Então, as pessoas que têm interesse de nos ajudar, podem entrar em contato com os números que foram citados várias vezes. O senhor vai falar de novo, né? Então, podem entrar em contato que a gente dá todas as informações, o número da conta. Geralmente, as pessoas querem ajudar, aí passa aqui para pegar uma quantidade. Não, a gente pede, se for em espécie, a gente pede para as pessoas depositarem direto na conta da Fazenda. A gente não tem esse contato. É o voluntário, né? Faz o depósito, se for em casa de espécie. Se for alimentação, colchões, o que tiver de coração para doar é bem-vindo. Aí me liga e eu vou buscar. A gente vai buscar pessoalmente. E eu soube também que a Fazenda produz e vende às vezes alguma coisa, uns biscoitos, uns pães. Os pães eu conheço que são deliciosos, né? Eu sou fã dos pães da Fazenda da Esperança, né? Eu confesso aqui publicamente, eu sou fã dos pães da Fazenda. Vocês vendem, né? Os pães, os produtos. Como é que faz para adquirir os produtos que ajudam também a Fazenda da Esperança? A gente tem os produtos. Os produtos principais da Fazenda, que é bem aceito na comunidade, são os de aloe vera, que é a babosa. É o produto derivado da babosa, que são cremes para dores musculares, cremes hidratantes, shampoo, condicionador. Tem um líquido da babosa que você toma, ele serve para gastrite, queimação, circulação sanguínea. Ele tem mil utilidades. E ele é anticancerígena, ele combate as células anticancerígenas. Então, esse produto é muito conhecido no Brasil e fora do Brasil, da Fazenda. Que as nossas fazendas de São Paulo e do Sul fabricam e espalham para toda a nossa fazenda. Nós temos aqui. Aqui nós produzimos o pão, vários tipos de pães e vários tipos de biscoitos, que por sinais são deliciosos. Deliciosos, produtos feitos pelos meninos, porque existe um ingrediente que é o amor, é feito com amor. Então, através desses produtos que nos ajudam também a nos manter. E é feito com muito amor, higiene, tudo bem criado. Mas vocês vendem nas paróquias, não é isso? Isso, nós vendemos nas igrejas. Nas igrejas, muito bem. É isso mesmo. Deveria, antes de terminar, dar mais uma vez o endereço, Fraternidade, o Caminho, vamos lá. Os telefones para você ajudar, conhecer, enfim. É o que você já sabe. 91410868, feminina, 32227673, masculina. www.caminho.org.br www.caminho.org.br E da Fazenda da Esperança, você também tem esse telefone, contato 91DDD de Belém, 98402-0551 e o 99311-2006. E o site é o www.fazendadaesperança.com.br e o e-mail belém.m.fazenda.org.br Com esses contatos, as pessoas também conseguem entrar nos sites, é isso, irmã? Sim. E ver também um pouco, no site mostra tudo, né? Sim, mostra sim. Toda a congregação, fotos e tudo aquilo que as pessoas necessitam, né? Conta bancária também mostra ajuda, né? Toda ajuda é bem-vinda, né? Com certeza. A gente precisa dessa ajuda. Não, é assim, porque precisa... Eu falo sempre que muita gente quer ajudar, mas não sabe, né? Ou não se sente de ajudar, porque às vezes pode nem sair de casa. Então, ser um embaixador. Lá seria o quê? Um? Um benfeitor. Então, tá certo usar a palavra benfeitor. Existe algum evento que vocês vão fazer neste ano, irmã, que vocês queriam divulgar? Existe o nosso Sírio dos Pobres, que vai ser no primeiro fim de semana de outubro, só que ainda está um pouco longe, né? Mas o mais próximo é o Despertar Vocacional, que é o que eu falei que acontecerá agora no próximo fim de semana, sábado e domingo. Vai ser sábado e domingo, tá? E o Sírio dos Pobres vai ser em outubro, mas faz logo, irmã, porque... No primeiro fim de semana de outubro, quem puder nos ajudar também com materiais de higiene pessoal que a gente distribui para eles, com alimentos, né? Como pães, macarrão, arroz, feijão, podem também entrar em contato conosco. Tá muito bem. Quem precisar de alguma pregação, orientação, podem ligar para vocês. Também. Vocês, como fraternidade religiosa... Nós somos igreja e estamos dispostos a servir também. Muito bem. Também vocês têm alguma coisa do Jim Rousso para falar, né? Isso. Nós temos um evento que vai acontecer dia 27 de outubro ao dia 5 de novembro, que é a Festa da Juventude, a primeira festa da juventude na Fazenda da Esperança, que vai entrar no calendário religioso. Então, todo ano vai ter... A gente vai fazer uma movimentação na cidade para divulgar. Fiquem atentos. Vai vir um grupo de música internacional do Movimento dos Folcolares que evangelizam através do teatro. Então, tem pessoas de vários países nesse grupo. Tem um dos nossos que está nesse grupo, que é de Parintins. Então, vai vir as fazendas do Nordeste para se juntar conosco. Vai ter duas apresentações na Assembleia Paraense e a terceira apresentação vai ser a Festa da Juventude dentro da própria fazenda. Então, a gente vai reunir todas as comunidades religiosas para estar junto conosco fazendo esse movimento de colocar o maior número de jovens possível lá dentro. Muito bem. E no site tem alguma coisa sobre isso? Se eu quiser conhecer, no site tem a questão do genrosso, né? Está certo. Irmã, Luciano, quero agradecer a presença de vocês. Muito obrigado pela participação. Trinta segundos para as suas considerações finais, irmã. Por favor. Então, né? Primeiro, muito obrigada por estar aqui também. E estamos dispostos a ajudar, como eu já falei, né? Somos servos da igreja também, que a igreja precisa, que nós podemos ajudar de acordo com a nossa disponibilidade, o nosso carisma. Nós estamos aqui para servir e para ajudar também os mais necessitados. Quem precisar de ajuda também nesse sentido, né? Da dependência química e quiser nos procurar, pode ligar nos números que foram passados. E quem quiser nos ajudar, porque vivemos da providência também, pode ligar nos números que foram colocados aqui, pode entrar em contato conosco. Muito obrigada. Luciano, por favor, suas considerações finais. Também eu agradeço pelo convite, pela oportunidade. E também convidar todos que a Fazenda da Esperança está de portas abertas, né? Aqueles que querem conhecer, os voluntários que querem conhecer, né? Em loco, ir na fazenda pessoalmente, né? Conhecer o projeto. Aqueles que querem nos ajudar, não somente com produtos ou espécie, mas também dar o seu tempo, um tempo para ajudar a obra, né? O médico, temos os psicólogos voluntários também, mas nós precisamos de toda ajuda é bem-vinda, né? Então, nós estamos de portas abertas, né? Aqueles que querem também sair do vício de álcool e outras drogas também, estamos abertos a isso, né? E pedimos a Deus a ajuda de todos, né? E que possam, juntos, se juntar para a gente, juntos, seremos mais fortes, né? No combate à droga, né? Essa grande doença que vem abalando as famílias. Tá certo. Mais uma vez, sucesso. Muito obrigado por que vocês vieram no programa. Qualquer coisa, a gente está aqui, sempre para divulgar, tá bom? E a você que nos acompanhou no programa de hoje, muito obrigado. Até a próxima semana. Mais um Janela Aberta. Até lá. Tchau, tchau.